TV 24 Horas O treinamento nosso com valor bem acessível, praticamente preço de custo e vocês poderão estar ajudando as pessoas carentes, pessoas que estão cometidas pela doença do câncer com somente 2kg de alimento e com uma grande vontade de ajudar o próximo. Nós vamos fazer essa semana a primeira entrega, a previsão é que a gente faça a entrega de mais ou menos 500kg essa semana e mais 500kg para a próxima semana, ou seja, em torno de uma tonelada de alimentos. Aproveito para agradecer a todos esse dia de hoje, o dia do cliente e vocês são nossos clientes especiais que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando nessa grande campanha, ajudando o Instituto Saana, que é um instituto que ajuda as crianças que estão com essa doença tão cruel que é o câncer. Mais uma vez agradeço o Juarez e a Helena por estarem participando conosco aí nessa campanha e todos os nossos clientes que estão aderindo aí, está sendo sucesso e vai continuar sendo sucesso. Vamos fazer a nossa primeira entrega na terça-feira, previsão de 500kg e na próxima mais 500kg, ou seja, com uma tonelada aí em duas semanas. Meu mais muito obrigado e venham, venham para ProSal Cursos, a melhor empresa de treinamento. Só você que ainda não fez o curso, na ProSal Cursos ainda dá tempo de você fazer, estamos com matrícula aberta para a próxima turma, segunda-feira. Aproveite essa grande oportunidade, essa grande parceria e um preço excelente. Venha para ProSal Cursos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a importância de fazer esse curso de salvatagem e os primeiros socorros nessas situações. Sim, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse curso é um curso de CBSP, é um curso básico para você se preparar para trabalhar na área offshore, seja navios, plataformas. E esse curso nos proporciona assuntos para a sua estadia na plataforma, seu bem-estar na plataforma, sua segurança. Ao qual abordamos combate a incêndio, como você vai dar o primeiro combate caso aconteça algum princípio de incêndio. Nós temos também as técnicas de sobrevivência no mar, se você se tornar um náufrago, como é que você vai se direcionar, como é que você vai seguir todas as técnicas para você com segurança sair da plataforma e ficar em alto mar, seja na balieira, num bote salva-vidas, até que o resgate avançado chegue. E também tem toda a parte de primeiros socorros também, que é uma coisa que acontece muito, até pequenos acidentes médios e grandes dentro de uma plataforma, ao qual o aluno vai estar preparado para dar os primeiros socorros. O primeiro atendimento, que já é cientificamente comprovado, que se você der um primeiro socorro de excelência a uma possível vítima, 70% ela tem de não piorar a sua situação e de ter a sua sobrevivência mediante o trauma que ela ocorreu. E aí a gente aborda isso tudo, é muito importante para todas as pessoas que irão trabalhar na área offshore, ter esse curso para que possa fazer um excelente serviço e estar nas unidades, num bem estar, tá bom? E nesse curso de primeiros socorros, o que é ensinado para eles, como que eles aprendem isso? Ah, sim, a gente ensina a ele primeiro socorro básico do básico, ou seja, caso venha acontecer algum acidente, ele já vai estar apto para poder dar o primeiro atendimento, que seria chamar uma ajuda de um socorro avançado, né, fazer a segurança da cena e assim então abordar a vítima, tentando buscar os sinais vitais dessa vítima e mantê-los até que um socorro avançado chegue. Olá pessoal, eu sou um militar do governo do estado do Rio de Janeiro, onde eu exerço a função por 22 anos, e dentro desses 22 anos eu tenho alguns cursos de especializações, como o curso de salvamento no mar, o pessoal chama de guarda-vida, o curso de operador de embarcação e resgate, que é o guarda-vida que trabalha com a moto aquática, vulgarmente chamado jet ski, tem o curso de operações de salvamento de israelis, o curso de avançado de salvamento de espaço afinado, e o curso de especialização em combate a incêndio urbano, que é o que nós vamos estar vendo um pouco aqui hoje, tá certo? Vou estar falando, explanando pra vocês um pouquinho de combate a incêndio. Fora da vida militar, eu sou técnico de segurança de trabalho, sou técnico de eletromecânico, sou técnico de intermédio, sou bacharelho de defesação física, correto? E vamos estar aí hoje trabalhando um pouco disso de combate a incêndio, uma fuga, correto? Uma roda de fuga, onde o compartimento já foi todo inundado de fumaça, certo? Nós vamos jogar aqui, vai ser a fumaça com glicerina, não faz mal a saúde, não é tóxido, não é prejudicial, tá certo? Onde os senhores só vão, vai diminuir um pouco a visibilidade dos senhores e os senhores serão que atravessar. Alguns vão entrar por essa elipse, sair pelaquela, outros vão entrar pelaquela, sair por ela, onde no meio do caminho eles irão se encontrar e deverão desviar, né? Dos grupos aí, pra poder chegar ao outro lado, alcançar o objetivo, correto? Lembrando que numa situação real, num compartimento ali a gente consiga ficar em pé, mas vamos, ó, sempre manter contato com a parede, de preferência com o dorso da mão, correto? Pra ter esse contato aqui. Além de direcionar a gente, serve pra que se eu tô indo, daqui a pouco eu tô reparando que a estrutura tá esquentando. Se tá esquentando pra lá, vai me dizer o quê? Que pra lá tem o quê? Então eu não vou seguir pra lá, correto? Então eu vou ter esse contato com a estrutura, pra me orientar e pra eu ter esse contato. E lembrando sempre, assim, o pé eu vou fazendo varreduras, ó, eu vou chegar, opa, já sei que tem aqui alguma estrutura que eu possa me machucar. Ou até mesmo no chão, ó, aqui eu sei que tem. No compartimento eu não consegui ficar em pé, tenho que ficar de quatro a por hoje. Eu vou, aqui eu tô aqui e vou, ó, com a mão, fazendo a varredura para que eu possa me orientar e não venha a me machucar, beleza ou não? Correto? Alguma dúvida? Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Vamos fazer um grupo de seis. Lá e um grupo de cinco aqui. Estamos fazendo um trabalho simulando um ambiente onde o pessoal tem pouca visibilidade, pouca mobilidade dentro do ambiente. onde eles vão ter que avessar a estrutura, sair do outro lado, lá dentro, a diminuição de fumaça é feita com, de visibilidade é feita com fumaça e glicerina, né, pra dar uma dificuldade a eles no ambiente. Bora, bora, bora. Opa, e aí pessoal? Meu nome é Lucas Kaique, estou fazendo o curso aqui na Fassal. Vem aqui, só curso de... Correto? Dessas cinco, quatro são normativas brasileiras. Quais são? Vocês lembram que são as falhas de cem? Glacear, vamos devagar. Glacear, é o que? Materiais? Isso, classe B? Líquidos e gases inflamados. Não lembro, esquece, a pessoa são dos gases não. Líquidos e gases inflamados. Classe C? Materiais elétricos e desigualizados, correto? Classe D? Materiais de fibra. Isso, ou metais de combustível, pode ser também. Metais de combustível ou metais de fibra forte, material de fibra forte, tanto faz. Estudaram uma que nós não temos normativa brasileira. Que foi qual, alguém lembra? Classe? K. K. Só K. KF não. Classe K. Que é um material de óleo de cozinha. Vai ser de óleo de cozinha, correto? O agente extintor lá, vou falar rapidinho dele, para a gente entrar no nosso específico aqui. O agente extintor dele é acetato de potássio, correto? Esse agente extintor, você está de potássio. Em contato com o calor, ele tende a virar uma espuma e essa espuma suga o óleo, puxa, chupa o óleo. Se chupa o óleo, tira o combustível. Se não tem combustível, não tem fogo. Vocês viram lá, para que haja o fogo, são necessários três elementos. Quais são? Combustível, 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 calor. Correto? Combustível, combustível, combustível. Comburente mais abundante na atmosfera? Oxigênio. Oxigênio, muito bom, oxigênio, beleza? Aí temos o combustível e o calor que quando for para iniciar a combustão vai ser a energia de ativação, ok? Uma energia que vai ativar a partir da linha de seu calor. Vamos lá, só para a gente quebrar um paradigma rapidão aqui. O que que é isso? Madeira. Madeira, pedaço de madeira, correto? Todo mundo concorda que essa madeira quebra? Sim. Madeira quebra, correto? Errado. Errado. Aí, meu insul, toma igual, hein? A vida toda é ruim. A vida toda tem madeira queimar. O cara vira para mim e fala que a madeira não quebra. Está doidão? Droga ruim é essa. Vamos lá, senhoras. O que queime-se não é a madeira. A madeira, essa parte sólida que vocês estão vendo aqui, ela não quebra. Quando esse material é aquecido, ele vai sair da forma física de madeira e vai para a forma de vapor. Esse vapor que queima. Beleza? Esse fenômeno chama-se pirólise. Pouco termólise, pode encontrar a dimensão. Pirólise ou termólise? É a mudança de estado físico, da madeira, do sólido. Não só da madeira, do material sólido para a forma de vapor. Beleza? Vamos lá. Só para vocês terem uma noção de como seria essa mudança. A gente com certeza já viu. Quem que tem carro? Qual é o seu nome? Max Lerner. Max Lerner, Max. Que é o mais fácil. Vou lá no carro do Max e abrir o tanque em combustível. Abrir da primeira parte e abrir lá o tampinho. Vou observar um tempinho e o que que eu vou ver sair do tanque lá? Todo mundo concorda que vai sair o vapor dali? Sim. Todo mundo já viu isso? Abri o tanque em combustível da minha moto e vou ver que o vapor saiu. Correto? Todo mundo já viu? Beleza? Aqui é o quê? É a gasolina ou o álcool que mudou de estado físico. Do líquido para o vapor. O que queima é o líquido? Não. O que queima são os vapores desprendidos do líquido. A mesma coisa acontece com o líquido. Quando esse material é aquecido, ele vai desprender vapor de forma que o que vai queimar são os vapores. Correto? Até aí? Tranquilo? Todo mundo acompanhou? Beleza. Qual a diferença então por que a gasolina está soltando o vapor e a madeira aumentar? São os pontos notáveis. Pontos de fogo, pontos de combustão, pontos de automação. Cada material vai ter o seu ponto notável na qual ele começa a desprender vapor. Beleza? A gasolina tem uma temperatura muito mais baixa do que o material sólido. Por isso que o material sólido precisa de um calor vazio para ele poder liberar vapor. Beleza? Mas a real é qual? O que queima não é a madeira. O que queima são os vapores desprendidos pela madeira. Vamos lá. Madeira, qual é a classe de incêndio? Classe A. Qual é a característica da classe A? Característica. Aqui nós temos a prática do combate a incêndio, a parte básica do combate a incêndio, onde eles estão atuando com aparelhos extintores e após essa parte com aparelhos a gente vai partir para a parte com mangueiras pressurizadas e bichos reguláveis, onde eles vão ter uma noção de como é a pressão de água, como avançar, como recuar e o que fazer num caso de princípio de incêndio. Não tem solda. Tranquilo? Então nós temos aqui o extintor de CO2, o extintor de água e de pó químico. O extintor de água e o pó químico são praticamente idênticos. Como é que a gente diferencia ele? Através do som. Um som de sino. Extintor de água. Um som mais abafado. Extintor de pó químico. Então nós temos o extintor de CO2 para qual classe? C, classe C. Nós temos o extintor de água para qual classe? A. Nós temos o extintor de pó químico para qual classe? C. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos agora para você um incêndio em um eletrônico e para você um líquido inflamado. Vamos lá, vamos agir. Testa o seu equipamento. Todas as vezes que vocês forem utilizar o extintor de incêndio na sua zona fria, você tem que fazer o teste do seu equipamento. Então faça um teste. Está funcionando? E aí vocês vão começar a se deslocar. Passada por passada. Deslocamento de combate a incêndio. Uma perna puxando a outra. Chega na zona quente. Faz o combate. E na hora de voltar, nunca desça. Sempre volta. Beleza? Pode apagar. Pode combater o incêndio lá. Pode ir os dois. Isso. Pressiona. Força. Cheio de bola. Volta sem dar as costas. Beleza. Podem sentar no banco aí que a gente já vai chamar os senhores para fazer o combate lá na manhã. Tem que tomar muito cuidado para não amassar. Porque dependendo da forma que isso aqui amassar, nem com a sua chave de mangueira você vai conseguir conectar. E aí você está enrolado. Bom, saindo da nossa linha, perdão, do nosso divisor para as nossas linhas, nós vamos acompanhar a nossa linha, vamos chegando lá e a gente vai se deparar com os nossos esguichos. Esguichos esses que são chamados de esguichos reguláveis. Existem outros modelos, mas quando a gente diz que um esguicho é regulável, por que ele é regulável? Porque ele te proporciona basicamente dois tipos de jatos de água para que você possa fazer o combate. Alguém lembra? Jato pleno ou neblina. Ele pode ser chamado de jato neblina ou jato compacto, jato direto, não tem problema. O que vocês têm que saber é que vocês têm um jato para fazer a proteção da brigada. Qual é esse? Que faz a proteção da brigada? O neblina. O neblina é responsável por fazer a proteção da minha equipe. E o jato compacto ou direto é o jato que vai fazer o quê? O ataque direto às chamas. Posicionamento para segurar essa mangueira. Lateralidade do meu corpo está passando pelo lado direito. Minha mão direita é a base. E quando a gente fala para segurar, é para segurar na conexão e não a mangueira. Por quê? Porque a outra mão vem por cima do esguicho, evitando de uma pancada e aqui eu tenho um reflexo melhor. E aqui sim eu faço a troca de jato. Por que é que eu seguro aqui na conexão e não na mangueira? Porque quando eu vou fazer a troca do jato, se eu segurar na mangueira eu vou conseguir? Não. Então seguro na conexão. Posicionamento sempre é pé na frente e pé atrás, igual no extintor de incêndio. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer três vozes de comando. A gente vai falar avançar equipe, uma perna puxa a outra. Avançar equipe, uma perna puxa a outra. Recuar equipe, movimento ao contrário. E nós estaremos fazendo isso em grupo. Tranquilo? Terceira voz de comando é o ao chão ou risco de explosão. Ou seja, quando nós temos uma atmosfera explosiva, nós temos que nos colocar para a parte mais baixa, que é o chão. E aí todos os senhores farão o quê? Joelho, a mão de cima sai, porque a conexão não pode ficar desprotegida. Apoio no chão, voltei, volta à posição. Na hora de subir, processo inverso. Mão, joelho, estabiliza a posição. Suba. E quem é que vai fazer isso? Todos os senhores. Do primeiro ao último. Tranquilo? E aí o seguinte, vocês estarão trabalhando na configuração em que nós, quem vai estar na frente segurando os guichos é o ajudante ou o chefe? Chefe. Quem vai estar atrás? O ajudante. Quem vai estar aqui comandando a equipe é o líder. Então nós temos três figuras aqui. Chefe é quem estiver na linha, na ponta dos guichos. Ajudante são os que estão atrás e o líder é o cara que vai estar aqui na frente. Tranquilo? E aí o seguinte, vem você ser meu ajudante aqui. Chefe e ajudante. Sempre tem que trabalhar do mesmo lado. Então você vai ficar de qual lado aí? Desse lado aí. Distância do ajudante para o chefe. Qual a distância? Um pouco mais de um braço, mas de forma que ele consiga me alcançar. Tá bom aí? Beleza. Por quê? Se ele percebe que eu tenho dificuldade em sustentar essa pressão, ele pode me auxiliar? Sim ou não? Estou escorando nas minhas costas. Sem problema algum. E um detalhe importante. Pode o cara que está aqui na frente lhe cansar? Sim. A gente não vai chegar a esperar isso, mas enfim. Quando eu determinar, eu na função de líder, tá? Eu vou estar aqui com os senhores. Quando eu determinar, troca o chefe. Eu estou falando para trocar o chefe da linha. Sim? Todo mundo está comigo? Como é que ele vai me render se eu não gero espaço para ele aqui? Então o que acontece? Quando eu determinar, troca o chefe. O ajudante vai bater nas costas do chefe e vai gritar o quê? Pronto! Ele vai gritar pronto para que eu saiba que ele está pronto a assumir o meu lugar. Então vamos lá. Foi determinado lá. Troca o chefe. Vai fazer o quê? Pronto. Pronto. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu gero espaço para ele. Escorrego a minha mão base. Aqui continua. Escorrego a minha mão base. Jogo o meu braço lá na frente. E agora ele vai entrar por debaixo da mangueira. Vai. Abraça a mangueira com a sua mão direita. E a sua mão esquerda por cima da minha. Base. E agora eu saio. Ele assumiu. Eu saio. E agora, se só tivermos nós dois, eu sou o ajudante. Como nós vamos estar em um grupo, eu agora serei o último da linha. Tranquilo? Vamos lá. Vou fazer de novo. Foi determinado a troca do chefe. Troca o chefe. Pronto. Escorrega a mão. Joga o braço lá na frente. Estica o braço para frente. Já entro abraçando aqui. Posiciono. Mão por cima. Encaixo. Troquei. Tranquilo? E assim por diante. Como nós vamos estar em um grupo, ele agora seria o último. Qual é a função do último? Não deixar que a linha faça quinas aí atrás. Porque senão vai atrapalhar a pressão aqui na frente. Tranquilo? É somente isso que a gente vai estar fazendo aqui. De uma forma bem tranquila. Bem light. Peço que os senhores... Não vai dar para a gente fazer com todo mundo. Então a gente vai estar dividindo em dois grupos. As linhas de combate a incêndio. Elas têm numeração. Linha 1. É só você ficar de frente para o foco. 1, 2. Então nós temos linha 1, linha 2. Então quando eu disser linha 1, compacto, significa que eu quero... Qual o tipo de jato na linha 1? Compacto. Linha 2, neblina. Então vai estar um na neblina e o outro no compacto. Um fazendo a proteção e o outro atacando. E é assim que a gente vai estar fazendo. Na hora de avançar e recuar, detalhe importante. Nós iremos gritar a palavra Rope. Rope! Rope! Por quê? Para cadenciar a nossa chegada. Para que todos se dirijam na mesma velocidade. Porque senão uma linha vai chegar primeiro. Não é interessante isso. O interessante é que vocês andem sempre juntos. Tranquilo? 10 em cada linha. Vamos lá. Pode pegar a mangueira aí. Vamos, 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 vamos. Beleza. 10 em cada linha. O restante senta no banco vermelho lá ou azul, tanto faz. Vocês dois que estão faltando aí. Vamos lá. Tá. O nosso treinamento de helicóptero submerso, né? O escape de helicóptero submerso, que é a sigla do Hilt. Onde o nosso aluno, ele faz uma simulação de uma saída de um helicóptero que pouse na água que ele vem a capotar. E aí tem algumas, os ensinamentos se baseiam em ponto de referência e abertura do símbolo. E aí ele vai estar fazendo a saída desse modo. Aí numa situação real, eles estariam com o colete semi-automático, mas na situação de treinamento, a gente tem que ver os nossos mergulhadores aí. Pra caso o aluno tenha alguma dificuldade, caso o aluno não saiba nadar, porque não é um pré-requisito saber nadar, que ele possa estar trazendo esse aluno até a superfície. Nós fazemos a simulação de um helicóptero através da escola. O helicóptero pousa na água e começa a capotar, né? Quando ele começa a capotar, os senhores têm que fazer essa anulação da saída, tendo como referência a sua saída de emergência, que é onde os senhores estarão nos segurando, até pra termos a noção de direção. Mas, antes de vocês se puxarem pra fora, vocês têm que fazer a liquidez do símbolo. Então, ponto de referência é o local que vocês podem passar a sua saída de uma situação real. Então, esse é o seguramento, você vê o seu valor no caso aí. Esperar o óbvio se alagar completo e aí você começar a pensar em abertura de cima e fazer a sua sua saída. Entendeu? Beleza? Então, mão na referência, mão na fidela. Vamos lá, bota aqui, ó. Então, tenta, se eu soltar, bota aqui. Isso, planta do pé no chão. Entendeu? Vamos lá, prepara. Respira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se atentem quando eu direcionar A questão coloque quem está A sua direita entre as suas pernas Mas eu posso falar a esquerda também Então você, quando eu falo Coloque o cara que está entre as suas pernas Coloque o cara da direita Ou seja, eu vou me preocupar Com a pessoa que está à minha direita Eu não vou me preocupar Com a pessoa que está à minha esquerda Porque ele, eu sou a direita dele Então é ele que se preocupa comigo E não eu me preocupo com ele Eu me preocupo com o cara da minha direita O da minha esquerda é a preocupação dele Para comigo Tranquilo? Então você não vai soltar ninguém Você vai se preocupar com o cara da direita A pessoa que está à sua esquerda Ele que se preocupa com você E você é responsável Pela pessoa que está entre as suas pernas Se soltar a culpa é sua Quando eu disser, olha o alinhamento Vocês tem mãos Para acertar você vai acertar com a sua mão Não é para tentar acertar com a perna É com a mão Beleza? Bota a forma de salto No ar Vocês estão mais próximos da lâmina d'água Quando eu olho para o céu Olha lá Como é que eu faço o menino d'água? Então você que não sabe nadar Principalmente que está com dificuldade O segredo é manter a sua cabeça Olhando para o céu Segura aí para eles Eu não consigo pedir Tranquilo? Então a intenção é essa Quando a gente fala E quando você olha para o céu O seu quadrinho que está aqui embaixo Olha esse alinhamento aí Puxa aí para cima de você Isso Os dois braços juntos Olha o alinhamento Alinha reta agora Solta a bola Já estamos com os dois braços juntos Há muito tempo Meu nome é Leonardo Sou supervisor a bordo Da unidade marítima Também sou instrutor aqui na ProSAL Cursos Sou instrutor do curso de taifeiro Hoje nós estamos aqui Para fazer o curso de Fazer o curso de taifeiro E fazer o treinamento De higienização de bebedouro Higienização de banheiro Hoje a equipe nossa está aqui Formada A gente vai estar fazendo aqui A demonstração Para todos Como que é Um taifeiro a bordo E fazendo a higienização Iniciar a higienização do bebedouro Da maneira correta Como a gente faz Em uma plataforma de petróleo Antes de iniciar a atividade A gente verifica O local Se não tem nada Ao qual vai obstruir A nossa atividade Verificado o local Está liberado Para poder iniciar a atividade Eu verifico O meu material de trabalho Meus EPIs Está tudo correto A luva Lembrando a todos Que a luva Para higienização de bebedouro É amarela Após verificar a luva Vou estar colocando O meu EPI Nós temos que utilizar A cinta Devido a O manuseio do galão Com o manuseio do galão Pode afetar a coluna Nós temos essa cinta Que é fornecida Pela empresa Para garantir A nossa segurança E da coluna Para não vir Causar um acidente Ou que é a cinta Lembrando a todos Que o EPI Ele é fundamental Para um procedimento Correto Para que não haja acidente Colocamos os óculos Após colocar o EPI Verificar O ambiente A gente inicia Desligando O bebedouro Para que não haja Contato de eletricidade Com a água Após desligar o bebedouro Retiro O galão de água Lembrando a todos Que antes de iniciar A higienização do bebedouro A gente deixa por 10 minutos 20 ml de cloro Ou 2 gramas De hipoclorito De sódio em pó Em um período De 10 minutos Após ter colocado O croro Vou deixar por 10 minutos Nesse período De 10 minutos Eu vou estar fazendo A higienização Com uma bucha Da parte Externa Do bebedouro Do bebedouro Do bebedouro Do bebedouro Após ter feito A limpeza Do lado externo Do bebedouro E o período De 10 minutos Se passou Da área interna Do bebedouro Eu vou iniciar A parte interna Que é para remover A sujeira Com algo Que fica agarrado Entre a estorneira E a mangueirinha Do bebedouro Lembrando a todos Que tem que ter Uma esponja Para a área interna E uma esponja Para a área externa Do bebedouro Para que não haja Contaminação Após ter feito A limpeza Com a esponja Põe na mesma Guardo Em um saco Com identificação Para que não venha Se contaminar Com a outra Finalizei a higienização Por dentro do bebedouro Vou estar apanhando E retirando A água Que está com cloro Para que eu venha Dar início A higienização Por fora E nas torneirinhas Também E aí A água Após ter retirado todo o produto de dentro do bebedouro, eu faço a retirada das torneiras para que eu tenha uma higienização melhor e uma garantia que o bebedouro estará higienizado 100%. Desmonto a torneirinha por completo, deixo por um a dois minutos ela na mesma água de cloro que estava dentro do bebedouro, para que o cloro venha a agir e venha retirar todo o resíduo que tiver nela. Nesse período que foi colocado, enquanto está a torneirinha ali, a gente vai fazer a limpeza do bebedouro com um pano limpo, a gente vai limpar ele a área externa do bebedouro. É isto. É isto. A dosagem é tão pequena, ela é só mesmo para matar bactérias, coisa pequena. Não é igual o que a gente faz aqui de diluição do produto, 100% diluído. Nós fizemos teste como este aqui. Boa tarde pessoal, nós estamos aqui fazendo a higienização do banheiro, mostrando como tem a higienização do banheiro coletivo. A equipe toda unida, em equipe, a união ela faz a força. Então, nós aqui estamos fazendo a higienização, a desinfecção do banheiro, da maneira correta como que é, em uma unidade de petróleo. Sembrando a conta que o uso do EPI, ele é fundamental para que você faça uma higienização com segurança. Então, a profissional curso indica e recomenda o uso do EPI para qualquer tipo de atividade no home offshore. Se você sonha um dia trabalhando embarcado, venha para a profissional curso. Aqui nós qualificamos com qualidade, para que você venha fazer um excelente trabalho agora. Venha você para a profissional curso. Nós estamos aqui com mais uma segunda equipe no banheiro feminino, fazendo a higienização do banheiro feminino. Banheiro coletivo, banheiro individual de camarote. Aqui eles estão aprendendo aqui, fazendo a prática, com o que é uma higienização. Dando mais qualidade, mais experiência, para que ele chegue a bordo e faça um excelente trabalho. Venha você também para processar o curso, onde a gente qualifica com qualidade. Eu, como supervisor, a primeira parte do banheiro que eu olho, é a parte do vidro, é essa parte aqui do teto, pia e dentro do box. Por quê? A qualidade, ela vem de dentro para fora. Então, de dentro do box ali, é onde estiver a qualidade do trabalho. Há uma higienização de perfeição. A gente começa do box para fora. E assim, a gente vai dando continuidade, a mesma qualidade. Tá mostrando aí, ó. Pessoal, a unidade, a banheira é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, ó. No banheiro lá, tem a parte do box. Vocês lembram que eu falei do box... O box? Toda a parte do box aqui, ó. . . . . . . . . .